Música E eu estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo para o lugar da tua presença Para o lugar da tua presença E eu estou indo para o lugar da tua presença Para o lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar e pergulhar esse amor E tudo que eu quero é te adorar E pergulhar esse amor Em tua presença a abundância divina Em tua presença a princesa sobra de alegria E tudo que eu quero é te adorar e pergulhar esse amor E tudo que eu quero é te adorar e pergulhar esse amor E tudo que eu quero é te adorar e pergulhar esse amor E tudo que eu quero é te adorar e pergulhar esse amor Amém. 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 Amém.